Simbora! Tem mais sucesso sim! Tá só começando! É sucesso! Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Eu lembro de você em meus braços Numa noite A paixão tomou O amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer O amor Vem assim Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada Toda parte É sucesso!